Olá, eu sou Juliano Pimentel e se você tá aqui, é porque você chegou e descobriu a família do bem. Se você não conhece ainda, se inscreve no canal, marca o sininho, que todo dia é um esforço pra trazer vídeos pra vocês. E hoje eu vou falar sobre o abacate. Em alguns locais é chamado de abacate, em outros é o avocado, que é a espécie menorzinha, mas é sempre abacate. As propriedades medicinais são as mesmas e as propriedades dele, de uma maneira geral, pro seu corpo vão ser as mesmas. Ele é riquíssimo em boas gorduras, ele é ótimo em várias propriedades do corpo, ele tem desde a folha até a semente propriedades. E eu vou pincelar aqui, por isso que às vezes esse vídeo vai durar um pouquinho mais, mas ele vai ser bem importante. Pra você ter ideia, nesse compêndio, nesse tratado aqui que eu tenho de nutracêuticos e fitoquímicos, ele é dedicado a um capítulo especial pra ele aqui dentro, tá bom? Então, de maneira geral, já expliquei que todos eles têm benefício, de maneira geral, o abacate tem na sua composição potentes anti-inflamatórios. Potentes anti-inflamatórios até maiores do que no óleo de coco, principalmente pra dores articulares, quando a gente fala. Os óleos de coco, o óleo de azeite, o óleo de abacate, eles têm uma porção que é insaponificada. Ela é insaponificável, tá? Vamos jogar dessa forma. E isso aí, no abacate, chega de 5% a 7%, no óleo de coco é 0,5%. E em vários estudos multicêntricos, conseguiram reduzir o uso de anti-inflamatórios em artrose de quadrigo, pessoas que tinham fatores reumatológicos, dores crônicas, fazendo o uso do óleo de abacate todos os dias, tá bom? E também com a manipulação que o médico pode fazer. De maneira geral, a folha do abacate tem poder analgésico, a folha do abacate tem poder anti-inflamatório, como eu já citei, a folha do abacate tem poder anti-pirético, ou seja, reduz a febre. A folha do abacate, ela é hipotensora, ela baixa a pressão arterial, ela gera vasodilatação arterial. A folha do abacate é antioxidante, a folha do abacate tem proteção gástrica, a folha do abacate é anticonvulsiva, ela entra quadrujante no tratamento de pessoas que têm convulsão, e pode ser usada, e no final eu vou falar as doses específicas de segurança, no final do vídeo, seguem comigo. E ainda ela tem um fator hipoglicemiante para diabéticos. Olha como a folha do abacate serve para tantas coisas. O fruto já vai ter inúmeros benefícios, como a gente já sabe, de uma maneira geral, anti-inflamatório. Ele ainda auxilia na redução, por conta dos fitosteróis, a redução da absorção de gorduras no corpo. Ele aumenta a quantidade de gordura nas fezes, tá bom? E a produção de colesterol endógeno pelo seu fígado. Se você tem dislipidemia, e a dislipidemia não é do que você come, é do que o seu próprio fígado produz, o fitosterol, se você não tiver um distúrbio hormonal, vai poder te ajudar a controlar a produção endógena, ou seja, dentro do seu fígado, do produto através do fitoesclerol, ou seja, vai reduzir o colesterol a partir do fitoesclerol. Ele ainda aumenta a atividade hepática, sendo um hepatoprotetor. Ele aumenta também a frequência urinária. Ele não aumenta a diurese, o volume total. Ele não vai aumentar o volume total do xixi, mas ele vai aumentar a frequência urinária, tá bom? Não só nesse caso. Por isso algumas pessoas acham que ele pode ser diurético também. Mas não, ele não aumenta o volume, não. Então, quando a gente pensa de uma maneira geral, ele vai ter efeito antimicrobiano também. Ele tem uma potente atividade contra a E. coli, aquela bactériazinha que dá infecção urinária em mulher direto. Além de ser um excelente relaxador da musculatura lisa. Ou seja, asmáticos podem ter benefício e pessoas que têm cólicas constantemente. Você pensa na semente? Até a semente do abacate é útil. Você pode ralar essa semente, secá-la e usar uma colher de sopa ali por dia. 10 gramas está dentro de uma dose segura. Uma colher de sopa normalmente vai ter 10 gramas do material ali, dependendo da densidade dele. No caso da colher da semente de abacate é dessa forma. Para combater fungos, ela é excepcional. Síndrome fúngica intestinal, além do tratamento que você está fazendo com o nutricionista, com o médico, você vai conseguir fazer isso de uma forma espetacular. Fazendo o uso dele para o seu dia a dia. Seguindo ainda, você consegue combater, dentro da síndrome fúngica que a gente fala, tem a candida. E ela vai modular lá dentro isso você tomando. Ele também, o extrato imposta, auxilia na hipertensão arterial. Como eu já falei, ele reduz a pressão arterial. Auxilia no controle glicêmico, reduzindo o diabetes. Ele estimula e protege o sistema gastrointestinal também. E se você quiser usar essa semente dentro de uma solução alcoólica de 70% e botar lá, deixar alguns dias lá dentro, 7 a 15 dias de preferência. E depois você pode passar nas articulações também, que ele gera esse alívio por conta da parte articular que eu já falei lá no início. Então, dentro da zona de segurança, gente, para o uso do abacate, ele mostrou risco quando você consumia durante a gravidez. Porque ele estimulou os úteros das ratinhas testadas. Tá bom? Que tinham muitos ratinhos testados. E o útero era estimulado em contrações. Apesar dele ter o fator de relaxamento muscular. Tá? Então, grávidas, fiquem longe do ceazinho de folha de abacate. Fiquem longe da semente do abacate. Você pode até comer o abacate, mas não precisa de se preocupar com essa parte da contração oterida. Agora, quando você pensa na quantidade segura por litro, a gente tem que pensar em 20 gramas de folha é seguro por litro. E ainda você só pode tomar duas a três vezes por dia esse chá. Eu vou contar um caso. Quando eu estava no hospital, tá? No pronto-socorro, atendendo. Um paciente chegou com hipotensão grave, porque ele estava com uma crise hipertensiva em casa, ou seja, uma crise de pressão alta, ele tomou muito chá de abacate e tomou os remédios dele. Ele chegou com hipotensão. A pressão dele estava lá no pé por conta de chá. Então, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Grava isso. Então, fico feliz que você tenha aqui gostado. Se gostou, se inscreve no canal, porque todo dia eu trago vídeo novo para você. Beijo no coração. Deus te abençoe. Tchau.